Olha aí Coroa, vale a pena vir aqui no jatapuzão, olha o tamanho da jaca aí, ontem a gente pegou maior que esse, agora eu vou fazer aqui ó, vou soltar pra vocês aqui, pra vocês virem brincar mais tarde, de repente você quer vir aqui nesse lago, aí eu vou soltar pra vocês aí, vai lá bichão, vai lá vai, vai lá vai